E aí pessoal, beleza? Vamos se logar aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, tipo sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Deixa o like, se inscreva no canal E deixe nos comentários sugestões de batalhas Para eu fazer a reação aqui Junto com vocês, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho, então bora lá Reagir as batalhas Sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, que é de bandido Com o terror, tu dá pena Aí esse celular é que liga, porque cê não tem Não sei que você não porra Se falta a pena de sangue Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo, o corpo está aí na terra de rima Cê não é ninguém E já tá assim antes E você é quem? O indigente já não sabe a contagem e a delinquente Não me lembra, respeite a missa e a batida Quando que o Datena te filmou na sua corrida É meu parceiro, as minhas ideias não vingam Esse que é o cara que passa vergonha na mídia Cê é bagagem bravo Mas sabe, eu já sei, cê só para de largar Uma vida, você falou bem certo nessa batida Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia O Datena nunca que vai filmar minha corrida Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida Bravo, bravo, bravo Só filma Quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós vai no corre e é esforçado Então faz favor, não vem com as ideias loucas Seu corre é fazer rap, cê nunca trampou na boca Eu nunca tropei na boca Mas espirei quem tá lá Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Eu sou o coyote da leste Como não sabe quem sou O meu nome é o Coyote Coelho do seu nome Coelho do seu nome Coelho do seu nome Coelho do você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano, eu já não nego Pra ser coyote Palma o seu cu Eu sou o caramelo Ai, 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 ai Conhecimento Se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC! Ele vai arrancar o meu sangue! Demorou! Só que nessa daqui, no Vang, a sua rima foi caô! Pode arrancar meu sangue, seu animal! Injeta na tua veia pra você rimar igual! Eu serei idiota de rimar igual o Brenos! Pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos! Amigo, sua cara é lavada! Você quer ser igual a mim? Metade da minha caminhada! É metade da sua caminhada! Você falou até que a cara é lavada! Eu vou deter até porque minha rima não é besteira! Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira! Cala a boca! Você não é MC sujeira! Você é MC decadente, tá na minha frente! Você tá no final da ladeira! Você tá ligado que os moleque querem zica! Meu verso é brasileiro, ele é sujeira! Porque eu sou inspirado no flow do Murica! Só que eu passo a rima que é boa é visada! Eu tô no final da ladeira! Pertinho da linha de chegada! O Neo tá lá no começo! Sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo! Você passou! Tô aplaudindo o seu segundo lugar! Aplaudindo o segundo lugar! Mas eu sou verdadeiro! É um ditado que é do brasileiro! Os últimos sempre serão os primeiros! Animal! Na improvisada! Se um dia você já chegou lá! Você teve que não queimar a sua largada! Os últimos serão os primeiros! Sem maldade é o proceder! Eu vou ser o primeiro a te matar! E vou ser o último a morrer! Eu sou o capitão! Eu sou cruel! Não é do trocha TZ da Coronel! Mas venho na aldeia e te dê um coronel! Um! 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 É, um! 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 Tchaa Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque é minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão Você pra mim é o round pit down pit irmão do gato de bota Mas calma que rimando Agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima Você aqui não, falou até do Mu que faço improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente pra te levantar Nem 10 anos malhando Mas assim também Tá ligado nega agora eu mando bem Só que sem maldade, você não Representa essa cultura, satisfação Quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura 2, 3, 2, 1 Rima! Várias rimas, de várias cores, vários sabores Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor Que vai ensinar Enfim, eu sou um dominador Já tem faz, mas sei, e não faz não Por isso uma da rima foda é o meu novo hábito Vou te amassar que nem eu fiz na leste sábado Não! Você me deu ver a esperança Você nunca fez verso, você sabe Eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança Você se pudeu, eu tô na aldeia E hoje eu venho aqui, me canta E você não vai em fama Mas de aluno, você já sabe que agora Você tá no resumo Você não entendeu qual sou o cabelo da peste Eu sou filho do zumuzão O aluno supere o mestre Olha assim Sabara, Sabara, Sabara Esse ponto matou Ah, eu Começo no Flow Michigan Eu mando bem Vamos fazendo essa aqui Mas sabe nego? Eu vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança E sua postura também Ohm Oh, 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 oh E mais um, três, dois, um, e mais Mas, fala da Leste já tá difícil Cê sabe que já fica impossível Até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado, cê tá querendo a parte dois mais branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão Realmente ele é filho dos ilusão Só se falar do reggae, porque nas suas rimas não É uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da dureggae, você tá se fudendo A gente é negão demais e vocês é MC de menos Vamo, 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 vamo Rima, 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 rima Vamo, 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 vamo Os quadradão é negão demais, não é MC de menos Só que cê nessa cais, hoje vai perder problemas Falou que eu sou branco por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido como Black Panther Que ironia Nessa situação você é um vacilão Então você tá entendendo a parada Black do Mr. Satan Sem um martin pool, você não é nada Você pode tomar esse claque Eu vou matar quando eu tô na base Por isso que eu savo vida fazendo minha frase Você vai ficar no classe Mesmo que a fuzinheira Atravessa a grade Mano, vai se fuder Essas daí é uma maldade Essas rimas é tudo clichê Não vem com gracinha Que é seletiva Segunda-feira Cachorro mal E tem gracinha Não tem fuzinheira Você achou que vai se encher Mas o tio otário Eu só tô igualando Ao nível do adversário Tá vendo? Você é cruzão Gagueja e faz a carinha Prazer, MC Magrão É enriqueceu Sem maldade, mano Agora que você já perdeu Porque não leva a mal Meu parceiro Faz o que eu fiz Esse daqui é mudinha Não é um MC Raiz Coxa Isso foi clichê Aí o que que eu não fazer Você vai responder Se eu sou magrão E você vai pro céu Bota pra sua casa Satisfação é delega Eu tô cansado Conta a mão ao MC Com o verso forçado Usa o meu bordão Então vou te falar Inventa um pio jogar na sua cara Que eu cansei de usar Eu já sei Só que ele não se muda O meu bordão É salva a vida Eu faço isso Em todas as ruas Salvo das vidas Aprendi retirando a sua Retirando a minha A minha tá aqui Eu batendo até o final Porque eu sou MC Sem maldade, pai Nessa você foi infeliz Você é MC Nutella sim Faz o que eu já fiz O que eu já fiz Repara nessa vibe Se não toca Detroit Tu nem sabe fazer freestyle Essa é a verdade Tô cansado de te bater Na tua modalidade, pô É isso aí Tem que respeitar Quando é show É MC Ô Prêmios Pra mim que é idiota Vim cobrar um resultado Roubado do RJ Ha 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 Oh 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 Calma meu amigo Sem perder seu time A resposta é primeiro Pra você Você ter falha Se não tiver Detroit Não vai ter falha E se não tiver gatação Você não tem batalha Que o que adianta Você não vai além Eu vou prober Porque essa lenda Que você não tem Lida do Magister 20 Você entende o bem Tem Bruine Só ganha com assistência De alguém Mas aí você tá ligado Pode ter gastação O otário tem que ser gastado Então se tem gastação Sempre tem um otário Sempre tem um otário e é você seu arrombado Faço uma levada e você fica de lado Quando bem improvisado Faço um desafio, não manda gastação E se não fala, tá ligado Não pode Então quer fazer um fiozinho fora do Detroit Onde que gasta ter gastado Tem quem nasceu pra furar e quem nasceu pra ser furado Você não foi verdadeiro Falando de furado, pois furaram o seu primeiro Do que você tá falando Eu como tinha salto, ele fora do beat Você fora do falso Essa é sua escolha, tá com inveja Porque essa dupla aqui furou a colha Tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu faço o que quiser Que se foda arrombado Que se foda arrombado Faz o que quiser e permanece No passado, é ruim no Detroit Vai perder problemas, porque nunca vai ter feat O crack muito menos Boa, boa Breno Zamaçonés Da hora, da hora Tubarão também Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Sugestões De próximas batalhas Que vocês querem Que eu faça a reação aqui Espero que você entenda de verdade Que o YouTube Ele mudou as regras Eu tenho que mostrar meu rosto E fazer várias Vários reacts aqui, né Vários vídeos de reacts Reagindo a várias batalhas Junto com você Espero que você entenda de verdade Agradeço você de coração Pelo apoio E pelo carinho Rapaziada Eu sou o HD aqui Tamo junto É nóis Falou E por favor, eu sou o HD